O Portal de Prefeitura está hoje no 56º Baile Municipal do Recife Essa festa que já é tradição na capital pernambucana, todo mundo vem fantasiado E é assim que o Portal de Prefeitura dá início a essa cobertura do Carnaval de 2020 O Carnaval de Pernambuco é um carnaval democrático e que valoriza a cultura, valoriza o freio e todas as expressões culturais E qual a mensagem que o senhor deixa para os pernambucanos para esse carnaval? Que pode brincar o carnaval, o carnaval está tudo organizado, vai ser um grande carnaval da alegria, da paz Desejar a todos através da sua audiência, desejar a todos um feliz carnaval Vamos brincar com tranquilidade, bebendo, quem for de bebida, bebendo um pouquinho Para que a gente possa aproveitar os quatro dias com muita paz Então fica com a gente no Portal de Prefeitura para você acompanhar tudo da folia do nosso estado Portal de Prefeitura na Folia 2020 Ai, eu tô querendo Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Ser feliz por ser amado por alguém Ser feliz por ser amado por alguém Ser feliz por ser amado por alguém